É época de pegar a estrada, de curtir o feriado prolongado, mas quem tem animal de estimação em casa precisa se preocupar com o bem-estar de cães e gatos. Quando o animal fica sozinho, muitas coisas podem acontecer. O proprietário pode chegar e se surpreender que o animal não conseguiu sobreviver, porque tem proprietários que deixam 3, 4 dias, acham que colocam água e comida e fica tudo tranquilo. N coisas podem acontecer e nesse momento não vai ter ninguém para socorrer o cão. Mas quem gosta de animais e trata cães como filhos, sabe o quanto eles são dependentes, precisam de amor e atenção dos donos. A comerciante Andréia sabe muito bem disso. A gente que ama, quer deixar uma aguinha geladinha, quer que ele vá passear e tudo, então tem que ter um lugar especializado que a gente confie e que vá cuidar dele direitinho, como se fosse você, né? Antes de viajar, ela trouxe o Thor para esse hotel de cães. A família fica mais tranquila. Já foi barrado em parque nacional, em hotel, então assim, para você não ficar privado dessas mordomias, né, já sei que ele fica num lugar legal, é bom você fazer conta de um hotelzinho, é bem bacana. Há uma longa lista de espera por uma vaga. É preciso fazer reserva e também um check-in, fornecer todas as informações do animal, como alimentação ou medicamentos. De acordo com o IBGE, no Brasil há mais cães e gatos nas residências do que crianças e essa é uma tendência mundial. Outra tendência é a existência cada vez mais comum no país de hotéis especializados no atendimento a cães, como esse aqui na zona norte de Teresina. Os animais recebem atendimento cinco estrelas diferenciado. Tem, por exemplo, alimentação balanceada, direito a passeios, atividades esportivas. A diária custa em média 40 reais. E os donos dos animais podem viajar tranquilos durante os feriados prolongados. A gente quer o melhor pra ele, né, então assim, é complicado. Você não pode pensar em viajar e largar um bichinho desse. Em média, os cães ficam de quatro até oito dias hospedados, voltam para casa e matam a saudade dos donos. Sou mãe mesmo. E brinco lá em casa. Essa aqui, a Odara é a irmã. Cadê seu irmão? Vá brincar com seu irmão. É muito amor. É, muito, muito.